O que é um investimento em fundos imobiliários? Nada mais é do que um investimento indireto em imóveis por meio da Bolsa de Valores. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu dinheiro, assim como vários outros investidores, entregando na mão de um gestor profissional, e que ele pega esse dinheiro, ele compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Coloca esses imóveis para alugar. E aí, 95% da renda desses imóveis vem para onde? Para a mão, para a conta dos cotistas. Para a conta de quem investe em fundos imobiliários. Compra cotas, compra partes desses fundos imobiliários. Qual é o foco do investidor sempre em alta investindo em fundos imobiliários? É ter ganho com avaliação no preço da cota do fundo imobiliário? Poxa, comprei uma cota por R$120, vou vender por R$150? Não, isso é um bônus, mas o olho dele não está nisso. Não está nisso. O olho do investidor sempre em alta ao investir em fundos imobiliários está na renda mensal que pinga na conta todo mês. Está no ganho dessa renda mensal. O que é o ganho de renda? Esse dinheiro do aluguel que pinga mensalmente na minha conta na corretora. Que eu faço o quê? Eu pego esse dinheiro e reinvisto naquele investimento que está em baixa desde o meu último aporte, desde o meu último investimento. Então, poxa, eu investi meu dinheiro no dia 1º de um mês. Aí, no dia 15, 16, 17 do mês, entrou um dinheiro na minha conta na corretora vinda dos fundos imobiliários. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou olhar. Poxa, desde que eu investi, o que mais se desvalorizou? O que mais ficou para trás? É ali que eu vou focar. Porque aí eu vou estar comprando um investimento mais barato. Para vender futuramente, mais tarde, por um preço mais alto. Essa é a ideia.